Olá, sou o Alex Ferreira, engenheiro civil, seu canal As Afro Constituições e Reforma. E aí, vamos calcular as reações das cargas nos apoios de uma viga bi-apoiada de concreto armado? Então fica até o final do vídeo que nós vamos fazer todas as reações aqui, esses apoios. E também vou deixar na tela final do vídeo, onde vai aparecer um vídeo mostrando como é que se calcula os esforços, o diagrama dos esforços, ou seja, está na cortante e também o momento fetor aqui nessa viga. Então, veja só, para que a gente consiga resolver isso aqui, aqui já tem uma carga de 7 km por metro, e aqui um ponto A, vamos aqui um ponto A, e um ponto B. A gente vai precisar dessas informações para que a gente calcule as reações. A situação é a seguinte, nessa carga distribuída, ela se transformará em uma carga concentrada. Então a gente vai trabalhar com essas informações aqui, os apoios estão aqui, essas aqui são as reações no ponto A, reações em A. Essa aqui é uma reação que ocorre no ponto B, dos pilares, né? Ela está fazendo uma reação aqui. E o peso, tá? Há uma reação também aqui no centro da vírgula, da vírgula aqui, por causa do peso dela, da carga dos 7 kN, é distribuído em toda a sua extinção. Ou seja, a gente vai ter que calcular essas coisas aqui. Essa carga aqui, a gente obtém como? Multiplicando. Essa carga aqui, a gente geralmente chama de P, né? Essa carga P, ela, você obtém ela multiplicando o quê? A distância, que ela é de 4 metros, tá? 4 metros, que multiplica a carga que está aqui, que é de 7 kN. Ou seja, 4 vezes 7 vai dar 28 kN aqui. Como agora já conseguimos montar aqui o espaçamento da viga de 4 metros, a carga concentrada está aqui a 28 kN, agora a gente consegue usar essas fórmulas aqui para a gente obter os valores das reações de A em B. Usando aqui, o somatório da força horizontal é zero, não tem força horizontal, mas a gente tem aqui o momento e a cortante, que é a carga vertical. Então, o somatório da força vertical igual a zero, nós temos aqui, na vertical, a reação em A, temos subindo ali outra reação mais reação em B, outra aqui descendo, menos os 28 kN, não vou botar número, tudo isso tem que ser igual a zero, conforme diz a forma. Então, consideramos tudo que está subindo positivo, e o negativo com o bônus está aqui. Bom, temos que achar os valores de A e B, assim não vamos achar. Se eu jogar o valor para lá, nós teremos apenas que a reação de A, mais a reação B, tudo isso vai ser igual a 28 por todo lado. Apenas isso, não temos como sair daqui com duas incógnitas, apenas um número. Então, vamos buscar o valor da outra incógnita no momento, tirando, calculando o momento. Então, é o seguinte, vou lá aqui, usar, vamos ver o que dá para usar de espaço aqui. Então, o somatório do momento é igual a zero. Vamos lá usar a mesma coisa que está ali. Vamos considerar que aquilo que está para, girando para cá, no sentido anti-horário, é positivo, e o que girar para o outro lado vai ser negativo. Ou seja, vamos calcular aqui, o que é o momento? O momento é a carga multiplicada pela distância, ou seja, a reação em A, se eu estiver aqui, neste ponto, calculando o meu momento, a reação em A será anulada, porque eu não tenho distância para A. Então, a próxima carga, a reação em A, é zero, aí vamos lá, a carga, que é concentrada, que está aqui, vai ser ela, vezes sua distância, ou seja, 28, menos 28, vezes a distância dela, que é 2 metros, tá? Agora vamos pegar na escola, a outra que está voltando aqui, o momento vai gerar a liga, ou seja, menos, mais, a reação em B, multiplicado pela sua distância, de dar do ponto A até o B, tem 4 metros, 4 metros, ah, não estou usando letra, né? Então, não tem mais carga para concentrar, é igual a zero, o somatório dos momentos, é igual a zero, ou seja, menos 28, vezes 2, então tem, menos 56, E6, mais, 4 vezes a reação em B, 4RB, tudo isso igual a zero, agora eu tenho uma incógnita só, eu posso, nesse caso aqui, achar uma incógnita, a reação em B, jogar na outra fórmula, lá para achar quem é a reação em A, ou seja, vou separar o 4 reação em B, 4 vezes a reação em B, igual, jogar esse 56 para lá, 56 positivo, agora a reação em B, vai dividir, né, a reação em B, será o 56 dividido por 4, ou seja, a reação em B, será, 14, 14 quiloneutros, pronto, já temos a reação em B, então o que diz a nossa fórmula, que a reação em A mais a B, 28, se a reação em B é 14, então nós temos aqui a reação em A, mais 14, que é a reação em B, tudo isso igual a 28, ou seja, a reação em A sozinho, igual ao 28, tirando 14 que vai para lá, nessa operação inversa, então a reação em A, então a reação em A é 14 quiloneutros também, então há um equilíbrio, 14 subindo, 28 subindo, 14 cada um, e 28 descendo, equilibrou a viga, então é isso aí, então não perca, porque agora na tela final, vai estar o vídeo agora do, do diagrama dos esforços, ou seja, você vai ver ali o diagrama da cortante, e do momento fletor, vai aparecer mais informação isso aí, ok? Isso aí, compartilha o canal para que ela seja conhecida, se inscreva aí, ajuda o canal a crescer, tchau, até a próxima. E aí